Observe esse vídeo. Seria possível obter a velocidade e a aceleração da bola de vôlei? É possível, utilizando a técnica de videoanálise. A técnica de videoanálise permite que você obtenha os dados de posição e tempo da bola e a partir daí você obtenha gráficos, por exemplo, da velocidade e aceleração. Venha fazer um minicurso de videoanálise no próprio SENSO BPF. Meu nome é Victor de Jesus, sou professor do ECAJ Campos em Lópolis. Espero você lá.